Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar quanto o Chocolatv ganha por mês e quanto o Chocolatv ganha por ano. Se você acompanha o canal dele e quer saber dessa informação, assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal Chocolatv e vou vir aqui na aba sobre, porque aqui tem informação bem importante. Aqui no canal foi criado dia 17 de julho de 2008, foi onde tudo começou aqui para o canal. Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês qual é o vídeo mais antigo do canal dele. E o vídeo mais antigo se chama 7 coisas que me irritam Chocolatv 1. Esse vídeo tem 412 mil visualizações e foi postado 10 anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que por data de inclusão mais recente. Agora vou mostrar qual é o vídeo mais recente do canal dele. E o vídeo mais recente se chama O Boinho Diferenciado e Limpeza na Cozinha. Esse vídeo tem 19 mil visualizações e foi postado há dois dias atrás. Tem outro vídeo que ele postou há dois dias, outro há quatro dias, outro há cinco dias. Ele está sempre postando vídeos aqui no canal dele. Tem uma frequência muito legal. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora vou mostrar qual é o vídeo mais popular do canal e que teve mais visualizações. E o vídeo mais popular se chama Pai imita a filha no Facebook e olha no que deu. Notícias bizarras. Esse vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações e foi postado há cinco anos atrás. Esse é o vídeo mais popular que teve mais visualizações do canal Chocolatv. Agora vou vir aqui no site do canal do YouTube porque tem outras informações importantes. Aqui diz que o canal dele tem 1.391 vídeos. Tem mais de 2 milhões de inscritos no canal. Tem mais de 255 milhões de visualizações. É um canal BR, um canal brasileiro e é um canal na categoria comédia. Nos últimos 30 dias o canal dele teve mais de um milhão de visualizações. Agora vou mostrar quanto Chocolatv ganha por mês e quanto Chocolatv ganha por ano. Por mês o canal dele ganha em torno de 255 dólares, pode chegar a 4.100 dólares. Por ano o canal ganha 3.100 dólares, pode chegar a 49.000 dólares. Lembrando pessoal para vocês que esses valores aqui se trata de uma estimativa. Não é um valor exato, certo pessoal? Não é um valor exato. Existem vários fatores que determinam se o canal ganha mais ou ganha menos. Um dos principais fatores é a quantidade de visualizações. Quanto mais visualizações o canal tem, mais ele ganha. A alta do dólar também influencia muito, já que o YouTube paga em dólar através do Etsy. Outro fator que influencia o CPM do canal, que é o custo por cada mil visualizações. Isso influencia muito também. Tem canais que tem um CPM mais alto do que outros e acaba que esse canal ganha do mais. Eu sempre pego aqui o menor valor para converter para vocês em real. Só que com base aqui nas visualizações, eu vou dobrar esse valor aqui, certo? Eu vou dobrar porque eu acredito que ele ganhe mais do que isso com base aqui na quantidade de visualizações. Eu vou dobrar esse valor. Vou redondar esse valor aqui para 600 dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que 5 reais e 18 centavos. Vou pegar aqui o valor de 600 dólares. 600 dólares é o mesmo que 3.108 reais. 3.108 reais é o valor que o canal Chocola TV ganha por mês no YouTube. E aí pessoal, vocês conhecem o canal Chocola TV? Se conhecem, deixem aí nos comentários. Seu comentário é sempre bem-vindo. Se não conhece ainda, passe lá e inscreva-se no canal dele. É um canal muito divertido, onde você vai aprender muitas coisas boas. Dê uma olhadinha no canal dele. Eu deixo também aqui na descrição dos meus vídeos um recado muito importante para você que é YouTuber ou para você que deseja ser YouTuber. Esse recado é para você. Se você quer ganhar dinheiro através do AdSense no YouTube, então dê uma olhadinha que esse recado é exclusivo para você. Quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.